Olá, meus queridos estudantes! Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E aí, preparados para muita aprendizagem? Espero que sim! Bom, na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre as figuras de linguagem. Vamos analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. E o que é uma figura de linguagem? Bom, as figuras de linguagem são recursos utilizados pelos falantes da língua portuguesa para enfatizar, ou seja, deixar os textos falados ou escritos mais expressivos, por meio de efeitos conotativos, enfáticos e indiretos. Então, vamos lembrar aí um pouco sobre o que é conotação e denotação, certo? Comparar aí um pouco, saber as diferenças. Bom, o sentido conotativo num texto é um sentido mais geral, que se pode atribuir a um termo abstrato, além da significação própria. É um sentido figurado, metafórico, utilizado aí nos textos literários, certo? Então, o sentido conotativo é um sentido figurado, onde, por meio da imaginação, produzimos aí diversos sentidos, né? Traz aí um sentido plural. Por exemplo, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam num livro que leis. É, Mário Quintana. Então, a gente vê aí que é um sentido conotativo, né? Não é um sentido real. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam num livro que leis. Outro exemplo de um texto conotativo. Nessa tirinha, qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Então, a gente percebe aí, ó, que esse verbo, no caso, essa expressão pendurar a conta, está no sentido conotativo, né? Agora, o sentido denotativo, que é aquele significado de uma palavra, ou expressão mais próxima do seu sentido literal. É o sentido real, sentido denotativo, ou seja, é do mesmo jeitinho que está lá no dicionário, tá bom? Então, os verbetes do dicionário, com seus significados, apresentam aí um sentido denotativo ao pé da letra. Por exemplo, Maria gosta de doce de banana. Então, esse doce em negrito aí, está no sentido denotativo, que realmente é o doce de banana. Mas quando eu digo, Maria é um doce de pessoa, né? Esse doce já não se trata ali daquele alimento, e sim de uma característica de Maria, que ela é doce, que ela é meiga. Então, esse doce, destacado de vermelho, está no seu sentido conotativo. E aí, eu trouxe aqui um pouquinho sobre o texto literário. Que, no texto literário, essa presença do sentido conotativo é muito forte. Por quê? O texto literário, ele busca emocionar, sensibilizar. Trata-se aí de uma ficção. É recriação da realidade. Uma linguagem poética, uma linguagem conotativa, figurada, em uma linguagem ambígua, ou seja, com mais de um sentido. Já o texto não literário, ele tem a ênfase aí, está no conteúdo, ou seja, na informação. Então, utiliza-se uma linguagem denotativa, uma linguagem real. Não pode, o leitor não pode ler um texto não literário e ter dúvidas. É preciso que seja um texto claro, objetivo. Então, a realidade é apenas traduzida. Tem uma linguagem objetiva, busca informar, explicar. Então, aí, o sentido desse texto, a linguagem utilizada, é sempre a linguagem denotativa. E aqui, eu trouxe dois textos para a gente dar uma olhadinha. E o primeiro tem por título, Descuidar do lixo à sujeira. Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's, deposita na calçada dezenas de sacos plásticos, recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. E essa notícia, ela está aí na revista Veja, né? São Paulo. E do outro lado, temos o texto 2, que tem por título O Bicho. E diz assim, E aí a gente pode comparar esses dois textos, tá? O que os textos apresentados têm em comum? Se a gente observar, a gente percebe que os dois textos têm em comum a temática. Então, a temática, ela não influencia se o texto é literário ou não literário. Tanto um quanto o outro pode fazer uso da mesma temática, que no caso aí é falando dessa questão do lixo. E qual deles é um texto literário? O texto 1 ou o texto 2? Como a gente viu, o texto literário, ele traz aí um sentido conotativo, um sentido figurativo, onde a gente vai lendo, vai imaginando, vai produzindo sentidos. E aí, o texto 1, ele está trazendo apenas essa informação. Já o texto 2, ele faz a gente pensar. É um texto de ficção e faz a gente pensar, refletir sobre essa situação. Então, o texto literário é o texto 2, o bicho, tá bom? Então, vamos, diante disso, como a gente viu, o texto literário, revisando e o texto não literário. Revisamos aí a questão do sentido conotativo e denotativo. Agora, a gente vai focar nas figuras de linguagem, que são bastante utilizadas aí no texto literário, certo? Então, pode ser um poema, um romance, um conto, ele sempre traz aí essas figuras de linguagem. E existem quatro tipos de figuras de linguagem. Temos figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras. Temos aqui a figura de som, a onomatopeia. Então, temos aqui uma tirinha de Maurício de Souza, com a personagem Magali. Então, no primeiro quadrinho, ela está lá, né? Se alimentando. E esse barulhinho aí, ó. Chomp, chomp, chomp. Da comida, né? No segundo também, ela comendo lá, que a Magali adora comer, né? No terceiro também. E no quarto, ó. Engraçado. Depois do almoço, me dá um sono. E aí, a gente percebe essas palavrinhas aí, ó. Que está representando o som, né? De Magali realizando a refeição. Então, a gente chama essa figura de linguagem de onomatopeia. E outro exemplo, né? Dessa mesma figura. Temos aqui uma história aqui, uma tirinha também do Cascão, que tem por título, Por que chove? E aí, cabrum! Aquele som, né? Representando esse barulho. E depois, Cascão correndo bem rápido. E essa palavrinha também representando aí, ó. Zaz e cebolinha. Tchau, Cascão! E mais outra palavrinha representando aí, Cascão naquela rapidez, entrando dentro de casa, porque ele viu que estava ali querendo chover, né? E aí, mais uma palavrinha, ó. Vup! E depois a mãe dele. Cascão, isso foi você? E ele já embaixo da cama dizendo, Fui! Então, aí está representando o som de várias situações, né? Ainda nas figuras de som, temos a aliteração e a assonância, que são repetições. Porém, a aliteração é a repetição de sons consonantais, ou seja, das consoantes. E a assonância é o som das vogais, repetindo aí os sons vocálicos. Por exemplo, nesse trecho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, a gente vê que tem uma repetição aí desse sonzinho do F, né? Então, temos aí uma aliteração. Já nesse trecho de baixo, uma canção de Lenine, O que você faria? Meu amor, o que você faria? Se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Então, a gente vê que ele usa aí suas rimas, né? Com esse som vocálico aí. Ia, então faria, dia. Então, aí temos uma assonância. Como a gente está vendo, as figuras de linguagem são muito utilizadas também nas músicas, porque as músicas não deixam de ser, né? Um texto literário. Vamos agora ver as figuras de construção. Mais uma tirinha, tá? Que vai apresentar um pleonasmo. Então, a mulher diz Saia pra fora, Rex. E lá, Rex foi, conversando com seu amiguinho. Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Então, a gente vê o pleonasmo no primeiro quadrinho. Porque ela repete, né? Uma repetição aí. A mulher diz Saia para fora. Porque automaticamente, quando a gente fala Saia, é claro, né? Que será pra fora. Então, pleonasmo é quando tem uma repetição desnecessária. Tá bom? Temos também figuras de pensamento. Então, após o evento, João foi convidado a se retirar da escola. Tá bom? Então, assim, se a gente fosse falar em outras palavras essa frase, a gente percebe que o João foi expulso. Só que quando eu digo que ele foi expulso, soa um pouco grosseiro. Então, a gente utiliza aí as figuras de linguagem como eufemismo para amenizar uma situação. Então, em vez de dizer que o João foi expulso da escola, a gente pode dizer após o evento, o João foi convidado a se retirar da escola. Que soa aí, ó, bastante, soa mais leve. E aí, temos a presença do eufemismo. Figuras de palavras. Maria é uma flor. E outro exemplo. O amor é foco que arde sem se ver. Trata-se aí de uma metáfora que é como se fosse uma comparação. Porém, não é uma comparação explícita porque não tem uso aí dos termos como, por exemplo, Maria é como uma flor. Maria é tão linda como uma flor quanto uma flor. Se eu utilizasse dessa forma, seria uma comparação. Já aqui, não. Eu estou deixando claro que Maria é uma flor. mas a gente sabe que isso é uma figura de linguagem. Isso aí é um sentido conotativo. Então, a metáfora quando eu utilizo de uma comparação, porém, eu vou bem direto. No caso, Maria é uma flor. E no caso, o amor é fogo que arde sem se ver. Pronto. Aqui é a comparação que eu tinha falado. Então, Maria é como uma flor. O amor é como fogo. A vida vem em ondas como o mar. aí da canção de Lulu Santos. Então, quando eu uso esse termo como, eu estou comparando. Agora, se eu digo Maria é uma flor, eu faço uso da metáfora. O amor é o fogo, metáfora. Certo? Agora, se eu utilizo a palavrinha como, não é metáfora e sim uma comparação. Temos agora a catacrese, que é uma metáfora que se afirma, que se afirmou como natural. E a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Como, por exemplo, pé da cadeira. Então, quando a gente dá uma característica para um objeto como se fosse uma pessoa. Por exemplo, pé da cadeira. A cadeira não tem pé, mas a gente chama de pé da cadeira. A asa da xícara, a coroa do abacaxi. Então, essa figura de linguagem é chamada de catacrese. Outro exemplo de catacrese. Algumas mulheres adoram sapato de bico fino, né? Então, a gente chama aquela partezinha de sapato de bico. Então, também é catacrese. Vamos agora ver aqui a metoninha. Tá bom? Então, bebeu uma garrafa de suco e ainda queria mais. Não é que ele bebeu a garrafa, né? E sim que ele bebeu o conteúdo que estava na garrafa. no caso, bebeu todo o suco da garrafa e ainda queria mais. Outro exemplo. Li Machado de Assis pela primeira vez aos 15 anos de idade. Ele não leu o autor em si. Ele leu o livro desse autor. Então, li um livro de Machado de Assis pela primeira vez aos 15 anos de idade. Você comprou a gilete? Então, aí também é uma metonímia. Você comprou a lâmina de barbear? Então, eu faço uma troca, né? Vamos agora analisar aqui. Minha mãe me pediu para comprar bombril. Eu troquei aí o nome do objeto pela marca. Como a gente viu anteriormente. Qual figura de linguagem está presente nessa frase? É uma metonímia? É uma hipérbole? Uma onomatopeia? Ou uma metáfora? Isso mesmo. É metonímia onde eu troquei o nome do objeto pela marca dele, né? Como no caso também da gilete que a gente troca muito. Qual figura de linguagem está presente nas orações abaixo? Primeiro, convide-o a retirar-se, por favor. Então, no caso, a pessoa está pedindo para que essa pessoa saia, né? Mas aí, ela está falando de uma forma bastante educada. Então, convide-o a retirar-se, por favor. E no 1, 2, no segundo, a testemunha faltou com a verdade. Ou seja, ela mentiu, né? Então, aí, para amenizar essa expressão, essas expressões, nós utilizamos a figura de linguagem eufemismo. Bom, vamos agora para a atividade 13, onde a gente vai analisar umas expressões e vamos informar se é uma catacrese ou não. Lembrando que a catacrese, quando a gente coloca partes de corpo em objetos para representar. Então, na letra A temos cabeça do alfinete, fio de óleo, corpo do texto. Letra B, olhos frios, tristeza de cheiro, brisa doce. Letra C, pulmão do mundo, cidade maravilhosa, ouro negro. Letra D, a nuvem chora, a noite celebra, vida cruel. Ou letra E, o cavaleiro, muito cavaleiro, ajudou a moça a descer do cavalo. Exatamente, a letra A está representando aí um exemplo de catacrese. Assim, finalizamos a nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais que estarei lá para receber os cabelos com o maior carinho. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.